Fala, meus queridos! Tudo massa? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Superfácil, produzida aqui pela Engie Hall. Dimensionamento elétrico, além assim de ser o terror para muitos eletricistas, é uma das dúvidas de vários inscritos aqui do canal, seja eletricista ou não. Sendo assim, no vídeo de hoje, com o oferecimento da nossa parceira Megatron Fios e Cabos, nós ensinaremos o passo a passo para que qualquer pessoa aprenda a fazer o dimensionamento elétrico de uma residência de um jeito super fácil. Bora para a aula ver como que funciona isso. Então, turma, o negócio é o seguinte, aquelas famosas tabelinhas de bolso para dimensionar cabos elétricos são uma mão na roda para a gente, né? Inclusive, fiquem firmes aí, porque no fim da aula eu tenho uma surpresa para vocês, afinal, hoje vamos entender um pouco mais a fundo de como dimensionar um circuito para alimentar um chuveiro elétrico. Um equipamento que é super presente nas nossas residências, né? E mais uma vez, vou te ensinar tudo passo a passo, é claro. Antes de mais nada, precisamos saber qual a seção mínima que a NBR 5410 recomenda para cabos elétricos. Para isso, nós vamos consultar a tabela 47 desta norma e vamos ver o que ela fala. É o seguinte, para circuitos de iluminação, a seção mínima dos cabos é de 1,5mm², tá? Já para os cabos de força ou circuitos de tomada, a seção mínima dos cabos é de 2,5mm², tá? Então, ficou fácil, né, André? Eu uso o cabo de 1,5mm para iluminação e cabo de 2,5mm para o restante, tudo certo? Não, não está certo. É nesse ponto que muito eletricista acaba errando, muita gente erra. Não é porque a norma recomenda uma seção mínima para um circuito, que seja essa a seção ideal para esse circuito. Vou te dar um exemplo simples. Para saber qual cabo usar, nós precisamos, antes de qualquer coisa, saber qual a carga que aquele circuito vai possuir. Qual a carga instalada ali, olha só. Primeiro passo, vamos descobrir a corrente de um chuveiro, que tem a potência de 5.500 watts, ligada em uma rede monofásica de 127. Nesse caso, ele vai consumir aí, dividindo 5.500 pelo 127, uma corrente média de 43 amperes. Então, eu já tenho a corrente do circuito. E pensando a grosso modo, eu acho que o cabo 6mm² aguentaria esse chuveiro. Não? Não. Calma, olha só. Segundo passo, nós precisamos definir qual cabo usar. O próximo passo, então, é escolher qual a isolação do cabo que eu vou estar utilizando. Será cabo com isolação comum de 750 volts, ou será um cabo especial, com uma isolação de 1KV? Geralmente, nas instalações internas, nós utilizamos cabos com isolação de PVC 750 volts. Esse é o mais comum. Já para instalações externas ou subterrâneas, por exemplo, nós usamos cabos HEPR, EPR ou XLPE, que, no caso, ele tem uma isolação de 0,6 barra 1KV. Pois esse cabo, ele tem uma dupla isolação, vamos dizer assim. Para o nosso chuveiro, nós vamos supor que ele está dentro de um imóvel, ou seja, ele é uma instalação interna. Terceiro passo seria escolher a seção nominal do cabo, então. Definida a isolação desse cabo, nós vamos usar 750 volts em PVC, aí nós vamos na tabela 36 da NBR 5410. Lá, a gente vai descobrir a seção do cabo que vai suportar os 43 amperes que a gente precisa. Só que a gente ainda tem que levar em conta o método de instalação e a quantidade de condutores carregados naquele circuito. Mas aí uma pausa, vamos primeiro entender o que é método de instalação e o que é quantidade de condutores carregados. Os métodos de instalação, eles são basicamente onde esses cabos serão instalados, se eles serão embutidos ou aparentes, e também dentro de qual tipo de estrutura estão esses cabos. Na tabela 33 da norma tem todos esses métodos. No nosso caso, serão cabos embutidos na alvenaria. Então o método de referência escolhido por nós será o método B1. Já o número de condutores carregados significa a quantidade de cabos com circulação de corrente que tem naquele determinado circuito. Por exemplo, se a gente tem um circuito 127 para este chuveiro com fase e neutro, nós temos dois condutores carregados. Já se fosse um circuito 220 volts com apenas duas fases, novamente nós teríamos dois condutores carregados. Se temos um circuito 220 volts com duas fases mais o neutro, aí nós temos três condutores carregados. O cabo de aterramento não tem circulação de corrente, então ele não conta com um condutor carregado. Então pensando novamente lá no nosso chuveiro, voltando no nosso exemplo, nós temos apenas fase, neutro e terra. No caso então, temos apenas dois condutores carregados. Agora sim, vamos voltar na tabela 36, que é sobre condutores de PVC 750 volts. Notem que a temperatura de referência no ambiente é 30 graus. E vejam logo abaixo que para o método de instalação B1, que a gente já descobriu, com dois condutores carregados, que a gente também já descobriu, a corrente máxima que um cabo 6 milímetros quadrados suporta é de 41 amperes. Então fica claro que esse cabo de 6 milímetros quadrados não irá nos atender. A gente dá uma olhada na linha de baixo e vamos aplicar então o cabo de 10 milímetros quadrados. Reparem que ele suporta até 57 amperes. Então será o cabo que nós iremos escolher para atender o exemplo do nosso chuveiro de 5.500 em 127. Bom, está visto então que o chuveiro do exemplo lá cima vai precisar de 10 milímetros quadrados para ser ligado. Bom, então é isso, André. Está pronto. Não tem mais nada para fazer, não. Bom, pela minha experiência, daqui para frente, na maioria dos casos residenciais, ou seja, isso não é uma regra geral, tá? Não será necessário fazer mais cálculo. No fim das contas, vai dar o mesmo resultado do cabo. Vai dar a margem de capacidade de condução desse cabo. Ela é muito alta. A gente precisa de 43 amperes. O cabo suporta 57. Então dificilmente você vai chegar nessa capacidade de condução aí ou vai diminuir muito ela. Mas eu estou aqui para te ensinar todos os passos. E o principal, dimensionamento não é algo genérico. Cada caso é um caso. Então eu vou ensiná-los todos os passos. Vai conferindo então para mim se você está inscrito aqui no canal. Ative o sininho das notificações. Se estiver gostando da aula, já deixa o like também. Porque agora é hora da gente continuar a aula. Ó, até agora nós vimos apenas dois pontos que devemos ter atenção para a escolha correta do cabo. Primeiro a corrente do circuito e o tipo de isolação de cabo. Mas não é apenas esses pontos que a gente deve levar em consideração. Por exemplo, existem mais duas situações que são deixadas de lado na maioria das vezes. Uma é a temperatura do ambiente e a outra é o fator de agrupamento. Quarto passo então. Adotando o fator de correção de temperatura. O fator de correção de temperatura, o FCT, ele é mais utilizado para indústrias e comércios. Onde a temperatura ela costuma ser mais alta, por exemplo, em padarias. Ou mais baixa, por exemplo, em frigoríficos. Tá? Como eu já falei anteriormente, a temperatura média de um ambiente ela é 30 graus. Está até naquela tabela 36. Só que vamos aumentar essa temperatura no exemplo a seguir. Para isso, nós devemos consultar a tabela 40 da norma e aplicar o fator de correção de temperatura de acordo com a temperatura no ambiente. Exemplo. O cabo selecionado para o chuveiro da questão anterior, ele suportava uma corrente de 57 amperes. Você se lembra? Então, se ele for instalado em uma indústria cuja temperatura for de 40 graus, a capacidade de corrente dele vai diminuir. Pois, segundo a tabela, o fator de correção de temperatura para 40 graus, ele é de 0,87. Isso é uma constante. Então, logo, a corrente máxima que o cabo suportaria de 57 amperes, multiplicada pelo fator de correção de temperatura, o FCT, que é 0,87, vai diminuir para 49,6 amperes. Bom, mesmo assim, como o nosso chuveiro consome 43 amperes, o nosso cabo, instalado até 40 graus, ele suportaria. Só que tem mais um fator a ser levado em conta, que é o agrupamento. E aí a gente entra, então, no quinto passo, que é adotando o fator de agrupamento. Esse também, ele costuma ser meio que esquecido. Toda vez que nós tivermos em um eletroduto mais de um circuito, nós devemos aplicar o fator de agrupamento. Não é a minha prática colocar, lógico, um circuito de um chuveiro junto com outros circuitos no mesmo duto, tá? Eu gosto, sim, de colocar um duto exclusivo para cada chuveiro. Quem me acompanha sabe disso. Mas vamos simular que esteja agrupado, sim, que passa mais circuitos dentro de um eletroduto. Vamos imaginar, agora, que está saindo lá do quadro de distribuição, três circuitos monofásicos distintos no mesmo eletroduto. Circuito 1, a iluminação com cabo de 1,5 mm. Circuito 2, as tomadas com cabo de 2,5 mm. E o circuito 3, que vai os cabos do chuveiro com cabo de 10 mm. Vamos, agora, na tabela 42 da norma. O nosso método de instalação é em conduto fechado, B1. E, como vimos acima, nós temos três circuitos agrupados. Vejam que utilizaremos o fator de agrupamento no valor de 0,7. Então, temos no cabo do chuveiro, que foi instalado nessa indústria a 40 graus, o seguinte valor agora. Corrente com o fator de correção de temperatura, que é 49,6 Ampere, vezes 0,7, que é o fator de agrupamento. Isso cai para 34,72 Ampere. Aí lascou tudo. Como o nosso chuveiro consome 43 Ampere, um cabo de 10 mm² nessas condições de temperatura e agrupamento, ele vai conduzir menos do que 35 Ampere. Esse cabo de 10 já não serve mais. Nós teríamos que subir esse cabo para 16 mm². E, definitivamente, essa não é a melhor solução. O certo, nesse caso, é separar os circuitos, como eu falei lá atrás. Deixa um duto exclusivo para o chuveiro e você não vai ter que se preocupar com o fator de agrupamento. Tá bom? Bom, agora você está vendo o quão importante é um projeto elétrico numa instalação. O quão importante é planejar. Mas calma que no fim do vídeo eu tenho um convite especial para você que tem interesse em aprender a projetar. Calma aí que tem mais assunto, tá? Agora tem um outro item da norma que nós devemos ter atenção também durante o dimensionamento elétrico de uma instalação. É isso mesmo, a taxa de ocupação no eletroduto. E aí entramos no sexto passo, que é a taxa de ocupação. Para calcular essa taxa de ocupação no eletroduto, nós precisamos somar as áreas das seções mínimas externas dos cabos que estão previstos naquele eletroduto. Além de saber também qual a área da seção nominal interna do eletroduto. Após fazer uma regrinha de três simples, esta soma não deve ser superior a 53% no caso de um condutor, 31% no caso de dois condutores e 40% no caso de três ou mais condutores. Então vou explicar isso com um detalhe. Vamos utilizar como exemplo um cabo com seção 10mm², isolação em PVC de 750V do fabricante Megatron, que é nossa parceira aqui do canal. No caso está sendo o cabo que nós iremos usar no nosso chuveiro. Na tabela que está disponível no site deles, nós temos o diâmetro externo desse cabo e que fala que o diâmetro externo dele é 5,9mm. Ou seja, o raio é a metade disso, dá 2,95mm. Com a área, tem uma formulazinha que a gente já conhece desde o nosso segundo grau, a área é igual ao π vezes o raio ao quadrado. Então nós temos a área é igual a 3,14, que é o valor de π arredondado, vezes 2,95 ao quadrado, o que me dá 27,34mm². Então neste duto, tem três cabos unipolares, que é fase, neutro e terra, que está em puxo-viro. A área ocupada por ele, então, será de 27,34mm vezes 3, que é igual a 82mm². Agora que nós temos a área ocupada pelos cabos, vamos descobrir a área do duto. Um eletroduto de 3,4, por exemplo, tem o diâmetro interno de 19mm. O seu raio será 9,5mm. Fazendo novamente os cálculos para encontrar a área, temos a área é igual a 3,14 vezes 9,5 ao quadrado, o que dá 283,52mm² a área do nosso duto de 3,4. Como os cabos juntos ocupam 82mm², e o duto tem 283,52mm², temos uma ocupação de 28,9% nesse duto. A norma permite até 40% nesse caso, então a gente está dentro da regra, tá? Pode estar usando um eletroduto 3,4 para suportar esses cabos do nosso chuveiro em 127V com 3 condutores. Mais uma vez, fica provado, então, que não compensa agrupar o circuito do chuveiro, né, pessoal? Para ser sincero, eu tenho como boa prática o que eu estou falando dentro das minhas instalações esenciais, o que eu estou falando sempre. Agrupar circuito com cabos de até 4mm², beleza. Acima disso, eu já gosto de colocar duto separado, tá? Então você tem 6, 10, coloca o eletroduto só para ele, beleza? Outra regra também seria aumentar o duto de 3,4 para 1 polegada, mas mesmo assim, o fator de agrupamento que nós falamos há pouco, ele não vai mudar. O fator de agrupamento, ele independe do tamanho do eletroduto. Se você achou que dependia, pensou nisso, está errado. O fator de agrupamento é isento. Enfim, se não tiver ficado claro, eu repito, separa o circuito de chuveiro sempre que você puder, tem um duto só para ele, tá? E outros equipamentos maiores também. Todas essas regras, elas se aplicam aos alimentadores do quadro de distribuição também, que é o circuito maior que eu estou falando, tá? Então, você vai fazer uma alimentação do quadro de distribuição, tem que ser um duto exclusivo, beleza? Porém, também neste caso, ainda tem um cálculo que a gente não levou em conta, que seria o cálculo da queda de tensão. Nós temos até vídeo aqui no canal explicando sobre queda de tensão, por esse motivo, eu também não vou explicar aqui no vídeo de hoje, para ele não ficar mais longo. E também, vamos, né, aqui para nós, a queda de tensão, no caso desse chuveiro aí, que a distância simulada é curta, não vai fazer diferença no dimensionamento. Praticamente, dentro de instalações residenciais, a gente quase não tem queda de tensão. Nossa, André, que tanto de regra, bicho, eu achei que fosse mais simples. Cara, algumas pessoas ficam, assim, bravas quando a gente adota os adjetivos como Zé Faísca ou Pica-Fio para os profissionais que trabalham de uma maneira errada na área elétrica, né? Mas a verdade é essa, quem não leva em conta as regras na hora de dimensionar, está nesse grupo aí. Essas regras, elas existem para proteger as pessoas e também a nossa instalação. Nós sempre vemos nos noticiários, notícias de pessoas aí que morreram em decorrência de um trabalho mal feito na área elétrica, e tudo isso vem da falta de conhecimento. Um ar-condicionado ligado de maneira inadequada acabou matando vários jogadores alguns anos atrás numa base de um time de futebol. Na minha opinião, não existe acidente ou incidente na área elétrica, existe negligência, existem falhas, cabos subdimensionados podem esquentar e disjuntores mal dimensionados podem não funcionar da maneira que precisam. Então, espero que esse vídeo de hoje, ele tenha sido uma baita aula para você entender um pouco mais sobre dimensionamento de condutores. Se você gostou, bora compartilhar então esse vídeo com mais essa dúvida que foi tirada. Clica na setinha torta aqui em cima e manda para os seus amigos no WhatsApp também, tá bom? Agora presta atenção. Lembra da surpresa que eu falei no início dessa aula? É o seguinte, a nossa parceira Megatron Fuse Cabos liberou gratuitamente a tabela do eletricista deles para te ajudar a dimensionar os cabos da forma certa. É um material super completo, é bastante rico de informações técnicas, tá? Tem o link deles fixado na descrição escrito tabela do eletricista. É só você clicar que eu te mando direto para a página deles, tá bom? Você vai ter um guia também de bolso no seu celular para te ajudar no dia a dia na hora de dimensionar. Então você clica no link e garante logo a sua cópia, combinado? Aproveita e escreve aqui embaixo o que você achou da aula, o que você está achando da nossa semana do dimensionamento, tá? Consegui clarear um pouquinho mais seu entendimento sobre os fatores levados em conta na hora de dimensionar cabos? Diga aí André, agora sinta mais claro. Ou não André, não agregou nada para mim, sem problemas também, a sua presença aqui ela conta da mesma forma, tá bom? Aqui do lado então eu deixo como sugestão para você mais vídeos da Ingeral. Você continua nos assistindo, um grande abraço meu querido e até o próximo episódio da nossa semana do dimensionamento. Tchau, obrigado.